Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betten está aqui comigo para a transmissão desta partida. Meu caro Silvio, aqui daqui... Me jogam hoje no Libertar e na Strongest. Agora, meus amigos, vocês podem ver os caras de pertinho ali na lateral do campo, te aquecendo. Dá uma olhada. Essa bola foi lá para a frente. Pedro Benítez. 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 Vai ela de cima do coreto. Essa foi pra fora. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Olha o relógio aí. Metade do primeiro tempo e tudo como começou. Espeta, espeta, espeta e daí? Olha o relógio, é... É do Clube Libertad. O cara tava de frente pro clube. Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Eu não sei o que não. Olha o le Hostal. É do Clube. Libertar saiu na frente Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais uma Sensacional, clássico Vai nascendo Vai nascendo E agora, galera? O que você vai fazer aqui? Montou uma sacadada O cara até me via inspirado, hein? Olha as barbas do profeta Daquele menino correndo no ombro Olha quanto gol está saindo A bola veio com muito veneno O goleirão quer saber de uma coisa? Não sentiu nem o ventinho dela Ainda não nasceu um goleiro Para defender esse chute Que bomba, que gol O que você vai fazer aqui? E aí Boa noite. Boa noite.